Agora nós vamos para a capital, para Campo Grande, vamos ao vivo com a participação do Fernando Carvalho. O Fernando chega com informações para a gente agora, direto da CBN Campo Grande. É hora da gente trazer informações da capital. Fernando, eu já começo perguntando para você como que está o clima aí na capital, aqui em Três Lagoas, chuva que não para nesta manhã. E aí, hein, Campo Grande, bom dia para você. Bom dia, Ana, bom dia a todos aí de Três Lagoas e região. Olha, por enquanto o clima continua limpo aqui em Campo Grande. O sol deu as caras aqui pelas primeiras horas da manhã aqui na capital. Ontem, no final da noite, final da tarde, começo da noite, deu uma chuva aqui em Campo Grande, uma chuva de vento enorme. Mas por enquanto aqui nas primeiras horas dessa segunda-feira, o clima continua limpo aqui na capital. Previsão também é de chuva, igual está aí em Três Lagoas. Agora, indo para os destaques, aqui em Campo Grande, no final de semana, aconteceu a primeira Corrida dos Poderes. O evento foi realizado por diversos órgãos estaduais, como o Governo do Estado, Tribunal de Justiça, Assembleia Legislativa e outros. O evento, a corrida, contou com mais de 2 mil participantes, entre servidores e o público em geral. Várias figuras públicas, personalidades políticas, participaram da corrida, da primeira corrida, incluindo o nosso chefe do Executivo, o Governador Eduardo Riedel. Mais de quase 3 mil brinquedos foram arrecadados na corrida e serão distribuídos para instituições de caridade aqui da capital. Agora, indo para a esfera municipal, a Prefeitura começa uma campanha de concientização hoje, segunda-feira, contra o combate infantil no feriado de finados. É muito comum a gente ver em cemitérios aqui de Campo Grande, de menores de idade, limpando túmulos, limpando lápides para o feriado e até vendendo flores para tentar arrecadar um pouco mais para a sua família. Então, a Prefeitura vai fazer uma ação de concentração, segunda até quinta-feira, o feriado, para combater o trabalho infantil. Esses são os destaques para o começo da semana, Ana. A Prefeitura.